Música Bom dia Upperciders, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor, esse aqui é o meu canal, se você ainda não é inscrito, inscreva-se Eu falo Upperciders porque se eu não me engano é de uma série chamada Gossip Girl Eu não assistia, mas eu assisti oito capítulos E se eu não me engano é dessa série, se eu tiver errado me corrija aqui embaixo Música Segundo vlog, segundo dia de viagem E se você caiu nesse vídeo primeiro, tem o vídeo anterior que foi o primeiro vídeo Onde eu conto porque eu vim pra Nova York Mas eu vim pra Nova York pra poder cobrir o Tony Awards pra Filmen Arts Que é um canal de televisão Eles são o único canal no Brasil que transmite o Tony Awards Mas bom, hoje é dia de assistir a um musical Então agora meio dia e meio eu tenho um compromisso que é almoçar com a galera Depois vamos pro teatro E a tarde meio que estou livre Não sei ainda o que fazer direito em Nova York Uma coisa que eu não fiz no vlog passado pra fazer nesse aqui É o tour do meu quarto Porque esse hotel é maravilhoso Então vamos começar Ali tá a entrada, aí tem esse corredor Aqui tem um armário onde eu botei minhas coisas Eu odeio deixar as coisas na mala Eu sempre gosto de guardar nos lugares Eu trouxe um smoking que eu vou ter que usar no dia do Tony Awards Tem até ferro de passar Tem coisa de yoga também Achei meio estranho e legal ao mesmo tempo Não reparem a bagunça Daí vindo pra cá tem o meu quarto Tem a cama enorme É muito confortável Tem uns balões Se você assistiu o último vídeo é que eu completei 300 mil seguidores no Instagram Então eu comprei balões pra tirar foto Aí aqui fica tipo a parte de escrivaninha E etc Onde eu deixo o computador e fico ditando Tem um frigobar aqui também Mas eu não pego nada porque eu não quero pagar E a vista do meu quarto é simplesmente incrível Porque Dá pra ver o Empire State A noite fica lindo Fica todo iluminado E tipo dá pra ver da cama Eu durmo vendo ele E lá no canto tem um banheiro Aqui não é nada É só uma porta de correr E isso aqui é bem legal porque você pode usar como despertador Mas pra mim o que importa mesmo é isso aqui ó Pra carregar O banheiro é bem grandão Muito incrível Eu tenho esse espelho maravilhoso Com essa luz maravilhosa Eu já tirei várias selfies aqui A ducha também tem uma pressão maravilhosa Eu não fiz nada hoje na parte da manhã Porque eu fiquei terminando de editar Ontem eu cheguei em casa Eram umas 11 E aí eu comecei em casa No hotel Aí eu comecei a editar Era tipo meia noite E uma da manhã E fui terminar as 3 Tipo sei lá Eu tô em Nova York E eu deveria aproveitar cada segundo Só que Eu não consigo acordar muito Muito cedo E aí você se pergunta Ah por que você não edita Quando você voltar pro Brasil Porque aí perde um pouco da graça Porque vocês tem que ver Tipo tudo como está acontecendo agora Sabe Então são ossos do ofício Gente esses balões Eu achei que no dia seguinte Já é Tá vazio Mas tá tipo Uh Olha só Vocês gostaram da minha roupa Pra ir pro teatro Eu quis uma coisa meio clássica Talvez bonitinha Então tipo Eu coloquei uma camiseta preta E um suspensório Comenta aqui embaixo Se você gostou do meu look Essa é um perfuminho né Porque tem que ficar cheiroso Uh Gente eu vim no restaurante Típico de Nova Orleans Tá tocando a música nova Da Miley Cyrus Que é maravilhosa Inclusive se você não ouviu Vai pro Spotify ouvir E esse restaurante Como eu falei É típico de Nova Orleans De Louisiana E mano Quando eu fui pra Disney Da última vez Eu conversei com a Tiana A princesa da Princesa e o Sapo E eu perguntei pra ela Qual era o seu prato preferido E ela falou que o prato dela preferido Era o jambalaya E hoje eu comi o jambalaya É muito gostoso Mas é muito apimentado Eu não sei escrever o que é Mas vou pôr uma imagem Aqui pra vocês lerem E esse bar é muito gostoso também Tipo Bem rústico Assim Uma Não sei Bar não Restaurante né Fica na Bourbon Street Agora a gente tá andando até o teatro Eu não lembro o nome dele Mas vai tá aqui na tela Esse é o meu ingresso E agora a gente entrou aqui no Saguão Parece com o Brasil também Achei que fosse ser diferente Não sei porquê Ó Lojinha O nome da peça que eu vou ver Se chama Ain't Still Proud Foi essa peça que eu vi ontem Eles ensaiando pro Tony Porque eles vão fazer uma apresentação no Tony E enfim Eu vi um pedacinho Daí isso aqui é o Playbill O Playbill Qualquer peça que você for Eles vão te dar um desse Daí a capa vai ser a peça que você tá assistindo Dentro vai ter um pouco de conteúdo Sobre a peça Tipo dos atores E um pouco sobre Mas o resto do conteúdo São iguais em todas as revistas Não importa qual peça você for Entendeu? É falando sobre musicais Deve ter entrevistas Essas coisas assim Eu tô sentado aqui nesse lugar Dá pra ver a peça muito bem Conta a história do Temptations E essa peça tá sendo indicada a nove tonis Essa é a peça que recebeu mais indicações Então muito legal poder assistir Obrigado, Filmen Arts A peça acabou Obviamente não podia filmar nada Mas eu achei incrível Porque tipo assim O elenco inteiro é negro Só tem uma pessoa branca Que seria o manager deles Deles quem, Igor? Então a peça fala sobre um grupo musical Chamado The Temptations Fizeram muito sucesso no passado E ainda fazem até hoje Tem músicas super conhecidas Igor, eu não conheço Tem uma música deles Conhece sim, meu filho E aí conta a história Desde quando eles se juntaram Como eles se juntaram Até o final Porque já passaram mais de 24 integrantes Nessa banda Nesse grupo E eu tive vontade de chorar Em vários momentos Mas não eram momentos que tipo Te faz chorar Eu não sei Eu achei a emoção De estar no primeiro musical No outro país Vendo uma coisa em inglês Eu tipo Dava uma vontade de chorar do nada Eles são super talentosos também Cada um tem uma voz única Eles dançam bastante também E o que me intrigou É que é uma peça Que não tem quase cenário Tipo zero cenário Comparado com o Fantasma da Ópera Comparado com o Peter Pan O cenário deles não é nada Só que Eles realmente provaram Que uma peça Não precisa de um cenário incrível Pra ser incrível Só precisa ter uma boa história E bons atores e atrizes Com isso a peça já tá feita E eles provaram isso Tanto que estão sendo indicados ao Tony E espero que ganhem Agora eu vou trocar de roupa Que são 5h10 5h20 da tarde O sol vai embora Umas 8h30 Amanhã é o grande dia Do Tony Awards Só que o problema É que eu não sei O que fazer agora Eu só não quero ir no Metropolitan Porque custa 25 dólares A entrada E eu já fui E desculpa Eu não quero pagar 25 dólares nisso Porque eu posso usar esse dinheiro Pra fazer outras coisas Talvez então Eu devo ir ao Central Park Agora eu tô aqui Numa das entradas Do Central Park Porque eu resolvi Vim andar aqui então Já que eu não tinha o que fazer E é legal que tem várias charretes Mas assim não é tão legal Porque esses cavalos Devem ser maltratados Assim né E não é tão legal Ficar usando cavalo Como meio de transporte Hoje em dia Porque já tem um monte de coisa Que não precisa mais do cavalo Mas não deixa de ser fofo né Tipo bem tipo de filme Ou você pode andar de bike Também nessas aqui Que o cara te leva E tem as do City Bike Que eu fiz no vlog passado Só que aí A cada meia hora Você tem que ficar devolvendo elas Isso é chato Porque lá dentro do parque Não tem estação Então você tem que ficar tipo Ou pagar a taxa Ou ficar procurando uma estação Aos arredores do parque Gente agora eu estou na frente De uma praça super clássica Aqui do Central Park E aqui Se você assistir o Encantada O filme da Disney É onde tem aquela cena Onde eles cantam Eu não lembro a letra Mas acho que foi assim Como ela sabe que ama Então eles ficam dançando Aqui nessa praça Em volta da fonte Quando eu vim aqui no inverno Estava meio que congelado Mas tinha um cara fazendo bolhas E estava super divertido E agora não tem ninguém fazendo bolhas Está rolando um ensaio de casamento Tem um povo ali fazendo Olha eu estava aqui em cima E se eu não me engano Aqui embaixo aconteceu alguma coisa Em Gossip Girl Não sei se foi casamento Ou pedido de casamento Mas enfim É bem famoso Olha que bizarro Tem uma parte aberta aqui Está vendo O povo anda Porque tem umas canoazinhas Então eles provavelmente Devem parar por aqui Ou entrar Para o lago O que eles estão fazendo Parece que está alimentando peixe Não Ai meu tartaruga Ali está rolando uma festa Eu acho de casamento E se eu não me engano Ali naquela parte Aqui tem várias partes Que parecem iguais Mas eu acho que ali naquela parte Tem um No filme Ai ABC do amor Acho que é ABC do amor Um filme que passa na sessão da tarde Gente é muito fácil Entrar nessas festas Porque tipo assim Todo mundo está vestido bem Então é só você pôr um terno Um smoking E pronto Você entra Tem várias entradinhas Que ninguém está olhando nada Nossa eu estou com um smoking aqui Meu sonho fazer isso Comer tudo Comer tudo da festa Gente eu vim no restaurante Que se chama Ellen's Dust Não pera errei Ellen's Stardust Dinner Aqui os garçons Eles são cantores Eles são pessoas Que estão tentando entrar na Broadway Então aqui eles cantam Fazem números Se apresentam para o povo Que está aqui comendo Tem a parte de cima E tem aqui embaixo Eu acho que a Bruna Vieira Já veio aqui E sentou lá em cima A comida é a comida americana Então tem hambúrguer Sanduíche Salada Milkshake Ó a gente pediu esse aperitivo Que é tipo uma quesadilha Daí tem algumas coisas dentro Vem várias Vem uma, duas, três, quatro E é bem grande Então tipo assim Custa 12 dólares Eu acho Não passa de 12 na verdade Então você já consegue Comer bastante Só comendo aperitivo Caso você não queira gastar Comendo um pratão Principal né Ele pediu para quem está fazendo Aniversário levantar Vamos ver o que eles vão fazer Tem uma aqui Tem um lencinho Ai é só isso Parabéns Brasileiro é mais legal Porque tem mais Mais canto Eu pedi um milkshake De tiramisu E olha só a consistência Desse chantilly Tá muito bom Sabe quando é chantilly de verdade O hambúrguer que eu pedi Vem mac and cheese dentro Além do hambúrguer Já acompanha picles E batata Eu amei esse hambúrguer É enorme